Vida Maria, embora tenha menos de nove minutos de duração, é um curta-metragem de cair o queixo e algumas lágrimas, ou talvez muitas. Vem comigo estudar um pouquinho sobre essa obra-prima do cinema brasileiro. Vida Maria é um curta-metragem de animação do ano de 2006, dirigido por Márcio Ramos. Vida Maria já ganhou mais de 50 prêmios em festivais de cinema, tanto nacionais quanto internacionais. O curta está aqui no YouTube, inclusive há uma versão com tradução em libras, e eu deixei os dois links aqui na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos para a análise de Vida Maria. A animação traz a história de Maria José, desde seus cinco anos de idade, e nós assistimos a Maria José crescer, casar e ter filhos. O que fica registrado na narrativa é o trabalho árduo que a Maria tem no sertão cearense. O filme inicia com a Maria José escrevendo seu nome num caderninho, quando é interrompida pela mãe, que diz que ela tem que parar de ficar desenhando o nome no caderno e ajudar nas tarefas domésticas, porque ficar ali escrevendo o nome era uma verdadeira perda de tempo. É interessante ressaltar que o filme não traz muitos diálogos, mas as poucas falas que tem no filme são falas muito certeiras, que, somadas às ações e às reações das personagens, dizem tudo o que precisa ser dito sem a necessidade de diálogos exaustivos. A animação é feita em plano-sequência, portanto, não há cortes. Essa escolha de filmagem me remeteu à ideia de documentário, principalmente porque, em vários momentos, a câmera fica um pouco trêmula, tirando o lugar daquela câmera estática certinha. E, com isso, parece que é a gente mesmo que está ali acompanhando a vida da Maria e registrando tudo o que acontece com ela. A gente conhece o local onde a Maria vive através do plano geral, que é o plano que abrange todo o cenário. Pelo plano geral, a gente vê que o chão é um chão de terra, e, com exceção da árvore que tem no quintal da Maria José, a gente não vê vegetação, o que sugere, então, uma terra seca, onde falta chuva, remetendo a uma escassez de recursos, apesar de um céu incrivelmente lindo. E também vemos a casa da Maria, que é uma casa bem simples. Outra questão que envolve a fotografia é em relação à passagem do tempo. Em Vida Maria, não tem aquela coisa de horas mais tarde, anos depois... As passagens de tempo são muito sutis, o que acaba por exigir que o espectador fique muitíssimo atento a essas passagens de tempo. Vou citar aqui dois exemplos. A primeira passagem do tempo que a gente vê da Maria criança para a sua adolescência é quando ela está pegando água. E aí, a câmera vai para a mãe, e quando a câmera volta, Maria José já cresceu. A segunda passagem, que é da adolescência para a vida adulta, é quando Maria está cansada, coloca a lata d'água no chão, e quando ela pega a lata novamente, a gente vê que ela já é uma mulher. A trilha sonora conta com pouca instrumentação, mas que consegue construir momentos bem distintos na narrativa. A instrumentação mais leve, mais calma, é utilizada em momentos mais amenos da vida da Maria José. E uma instrumentação mais rígida, mais tensa, é utilizada em momentos mais pesados e exaustivos da vida dela. Quando começa o filme e a Maria está escrevendo seu nome num caderninho, a música é mais tranquila. Mas quando ela está pegando água e carregando aquela lata pesada, a música já se transforma e gera um novo clima. Juntamente da trilha sonora, as feições da Maria José também nos revelam muitas coisas. Quando a música está mais amena, mais calma, a gente percebe uma leveza no semblante da Maria. Quando a música está mais pesada, mais tensa, a gente vê uma rigidez no seu rosto. Ela enruga a testa, fecha o sorriso, muda o olhar e a expressão serena desaparece. A instrumentação proposta fica num ciclo, alternando entre momentos em que a música fica mais leve e momentos em que ela fica tensa novamente. E isso reflete o cotidiano da Maria José. Ela tem momentos alegres e descontraídos em contraponto ao trabalho árduo e doloroso que ela realiza, que quebra a calmaria apresentada no momento anterior ao espectador. Na maior parte do tempo, vemos em cena somente a Maria José, mas em cinco momentos vemos outros personagens. Vemos inicialmente a mãe da Maria José trajada num vestido escuro. Num outro momento, vemos o pai da Maria José e o Antônio. Os dois estão de chinelos, calça jeans e camisa de manga curta. Adiante, vemos os filhos da Maria passando, porém, a gente não consegue ter uma visão muito ampla desses personagens. Ainda assim, é perceptível que todos os seus filhos estão em vestes muito simples. Depois, vemos a Maria de Lourdes, filha da Maria José, com um vestido muitíssimo similar ao vestido da própria Maria José no início do filme. Por último, na cena em que vemos o velório da mãe da Maria José, onde lá estão seu pai, seu marido, Antônio e os filhos, novamente, todos estão calçando chinelos, calças e camisetas ou camisas bem simples. O figurino utilizado pela Maria José é muito importante, porque ele é o maior indicador da passagem do tempo na narrativa. Sempre que há uma passagem de tempo no filme, a gente vê que o figurino da Maria José muda. Ela também, assim como os demais, calça chinelos e sempre usa vestidos, exceto numa passagem em que ela está vestida com uma saia e camiseta. A maioria dos vestidos são com temáticas florais. em raras exceções, vemos uma saia xadrez em sua fase da adolescência, um vestido em tom terroso e o último na cor preta, que ela utiliza no velório da mãe. Na cena em que os filhos estão passando por Maria, a gente vê que são sete filhos que ela tem e que ela está esperando mais um filho, visto que ela coloca uma das mãos na barriga e aí, fica subentendido que em breve tenha chegada de mais uma criança. Esse bebê que está a caminho é uma menina, a Maria de Lourdes, que depois se torna uma personagem muito importante para a história. Ainda nessa cena, uma coisa que me chamou muita atenção foi o tamanho da mão da Maria José, que é desproporcional, exageradamente grande. E isso me lembrou uma obra do Cândido Portinari, O Lavrador de Café, do ano de 1934, em que Portinari pinta o retratado com mãos e pés grandes, dando destaque para as partes do corpo que garantem o seu sustento, já que é daí onde vem o trabalho diário desse personagem. Assim como na vida da Maria José, que a gente pode acompanhar que é uma vida no sertão baseada no trabalho braçal. E isso explica o porquê das mãos tão grandes na construção da personagem. Depois de contada a vida da Maria José e do nascimento da Maria de Lourdes, a gente vê que a história é um ciclo que se repete de geração em geração. Uma imagem muito simbólica que é passada no fim do filme é o caderninho, que a gente também viu lá no começo. O caderninho que todas as Marias da família já passaram por ele. E é aqui que a gente descobre que é um ciclo sem perspectiva de término que se repete de geração em geração. Lemos nesse caderninho o nome da Maria de Lourdes que é a única filha mulher que nasce da Maria José. Conforme as folhas vão voltando no tempo lemos o nome da Maria José depois Maria Aparecida Maria de Fátima Maria das Dores Maria da Conceição e Maria do Carmo e é tão sensível essa cena porque a gente vê que cada uma delas tem a sua caligrafia tem a sua identidade e sua forma de colocá-la sobre o papel. Há desenhos letras grandes letras pequenininhas mas que por fim é uma identidade que lhes é negada. Vida Maria traz um ciclo que se repete a cada geração em que o estudo é negado em razão do trabalho e a esperança de um futuro diferente também acaba por ser negada. O corta-metragem se trata de uma crítica e de uma denúncia sobre a nossa realidade brasileira comum na vida de tantas crianças e adultos também. E como mudar? Como projetar uma vida diferente e que leve em consideração três esferas distintas? A primeira esfera é em relação a nós mesmos enquanto indivíduos. O que podemos fazer para mudarmos a nossa realidade? A segunda esfera é em relação àqueles que nos cercam. No caso do filme por exemplo até que ponto a mãe da Maria José influenciou a vida da Maria José e depois a Maria José a vida da Maria de Lourdes. E assim as gerações passadas e as gerações futuras. Qual é o papel da família no futuro de uma criança? E a terceira esfera é em relação ao papel da sociedade ao papel do nosso governo e das nossas políticas. Considerando aqui a Maria José e depois a Maria de Lourdes elas poderiam querer se alfabetizar mudar o destino. os familiares poderiam querer investir na educação dessas meninas mas até que ponto isso seria possível? Sem condições financeiras precisando trabalhar seja fora ou dentro de casa como manter esse sonho de uma realidade diferente? A gente sabe que o nosso governo também tem grande responsabilidade pelo destino dessas crianças. Não basta apenas a pequena Maria querer e a mãe Maria também querer. O sistema no qual estamos todos inseridos precisa ser mudado para que a realidade e o futuro dessas crianças dessas novas Marias possam mudar. Vida Maria é um filme denso cheio de camadas e muitíssimo necessário que nos permite refletir demasiadamente sobre o nosso presente e sobre o nosso possível futuro. Escrevam nos comentários suas percepções sobre vida Maria ou se vocês perceberam mais algum ponto importante que eu não mencionei aqui também suas indignações desabafos e afins. Muito obrigada um beijo fiquem comigo e até a próxima. Tchau!